Difícil mesmo... Você tem que passar rápido, não adianta ficar rolando não... Vamos pegar, vamos pegar... Ai quei... Quase... Vem aproveitar... Vem... 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 Música... Vem... Só. Cara, isso aqui não deve ser o final do jogo, com certeza não, eu não vi o resto das coisas aqui ainda né. Ai gente, a gente vai tá volando por isso. Beleza! E aí, moleque! Pula! Puta merda, velho! Passamos, cara! Nossa! Hahaha! Ah! Caraca, velho! Malandro do céu, velho! E aí? E a árvore tá lá! Quase que quase, hein? Olha a árvore do espírito! Que show! Tá pra salvar? Cara, não deve ter sido... Final, porque não faltou coisa pra caramba pra desbloquear. Que pena! Ih, cara! Deu ruim! Tá morrendo de novo? Ah, agora eu tô controlando ele! Beleza! Tchau! 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 Caraca, valeu! E aí, vai levar a luz embora por quê? Será que é o final do game, gente? Ah, ele colocou lá de volta! Que legal, velho! Galera, eu confesso pra vocês que eu não lembrava do game de novo. É bom jogar porque às vezes você relembra, né? Não lembrava do final do jogo. Não mesmo. Olha que bacana, tá tudo voltando ao normal de novo. Diferença, né? Olha que bacana! Eu só não entendi porque caça-luz da árvore do espírito matou os passados lá da coruja. Ah, ele salvou um gol! É isso mesmo, rapaziada, foi o final do game, cara. Eu só não zerei ele 100%, mas era um jogo fantástico. E aí, vamos lá. Bom, galerinha, vou deixar rodando os créditos finais aí, obrigado aí por todo mundo ter acompanhado o vídeo. Não esquece, não, deixa aquele like, aquele favorito aí e se inscreve no canal. Valeu, rapaziada! Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto